O céu faz que move Casas brotam de um desejo atroz Mero devido Quem é que me acorde? Lábio O céu faz que move Casas brotam de um desejo atroz Mero devaneio Quem é que me acorde? Lábio Um murou Um acorde Aluminou Eu e um nó Sou Dom Quixote Não precisa me lembrar Ando sem querer saber E deixo o rastro de pó Temo contra a maré E não me sinto pior Sei o que não quero ser Por isso arrisco Sem dó Toco onde quero ter Pois no meu sonho é melhor Toco onde quero ter É melhor Toco onde quero ser Toco onde quer ter Toco onde quero ter Toco onde quero ter Um acorde a lumiou, deu-me um nó Sou Don Quixote, não precisa me lembrar Ando sem querer saber e deixo o rastro de pó Remo contra a maré e não me sinto pior Sei o que não quero ser, por isso arrisco sem dó Toco onde quero ver, pois no meu sonho é melhor Toco onde quero ver, pois no meu sonho é melhor Toda vida é adoe, pois no meu sonho é melhor.